Pessoal, hoje nós vamos conversar com Carmen Carvalho, produtora e atriz de teatro, que é mais uma parnaibana de coração que está vivendo entre a gente, e ela vai explicar para a gente como é que funciona esse maravilhoso mundo do teatro, das artes cênicas, que é exatamente no palco que o artista prova que é artista. Carmen, é um prazer estar aqui com você, eu já tive a oportunidade de vê-la encenando com muita criatividade, uma técnica apuradíssima. Agora, conta aqui para a gente como é que essa paixão, esse amor pelo teatro aconteceu na sua vida. Olha, eu lembro de paixão desde pequena. Eu lembro assim, quando pequena, a gente estava na roda com minhas tias todas, e naquele tempo se cantava, as mulheres, as moças todas, era tudo muito reservado, então o grupo de mulheres e o grupo de homens. E aí, disse, vamos cantar, quem sabe cantar? E eu, assim, pequena, disse, eu sei. Aí todo mundo não sabe nada. Aí eu disse, não, eu sei, eu sei. Eu sei uma música. E qual é? Ah, uma que meu pai me ensinou. E que era Caúsa Pé, do pai dela, mas da mãe dela. Que era uma música que meu pai fazia para todos os filhos. Então, eu sempre tive essa disponibilidade, esse carinho de estar sendo outra, gostando. E lembro assim da primeira peça que eu assisti, que foi Branca de Neve e os Sete Anões. Eu consigo lembrar tudo, o figurino, o cenário, o feijão com arroz. Ele servia o feijão com arroz para os anões na hora de comer. Então, era uma coisa que me marcava sempre quando eu via espetáculos. Eu tinha vontade de aprender aquilo. Mas eu comecei assim muito depois. Eu não comecei assim quando criança, porque nas escolas em que eu estudei, quando tinha as danças do Dia das Mães, dos pais, eu sempre participava. Mas não tive, hoje como tem, esses cursos de teatro, cursos de dança. Isso, na época, era muito difícil. E aí, eu terminei entrando já bem adulta. Quando eu comecei, eu tinha 17 anos, quando eu fiz o meu primeiro curso de teatro. Aí, pronto. Aí, eu, depois disso, me encantei. E de lá para cá, eu ainda tenho meus personagens, meus projetos pessoais para realizar. Carmen, assim, pelo prazer que a gente sentiu aqui, você descrevendo como começou a paixão pelo teatro, a gente percebe que é amor de nascença. Agora, o público, as pessoas que estão nos vendo, elas têm algumas limitações para definir algumas separações, algumas técnicas. Por exemplo, seria importante que você explicasse assim para a gente, bem objetivo, para que o público entenda, compreenda mais o que é o teatro. Qual é a diferença que existe em uma peça de teatro e uma performance teatral? Há alguma diferença técnica, substancial, ou é só questão de nome, de vocabulário? Olha, assim, há uma diferença em termos de linguagem. Por exemplo, a gente pode contar a performance como uma linguagem artística, em que o artista vai fazer uma denúncia sobre o meu ambiente, ele vai lá, como o bário, que fica no meio do mar, em umas rochas, cheio de papel higiênico, para denunciar ali a sujeira do planeta, sobre a sujeira do planeta, sobre a defesa do planeta. E há a performance, que eu não me lembro, da artista, em que ela se coloca entre ossos, ossos de animais, e sangrando esses ossos ainda para fazer uma denúncia. Esse tipo é uma linguagem. Mas há a performance do artista, do ator, dentro do espetáculo de teatro, em que é como ele usa toda a sua técnica teatral para apresentar aquele personagem. Então, se eu usei de uma boa técnica para compor um personagem que eu estou fazendo, e daí eu consigo um êxito, então eu tive uma boa performance. Eu peguei todas as minhas técnicas e fiz essa elaboração desse personagem para que ele saísse acontento. Carmen, eu achei muito elucidativo, explicativo, essa diferenciação que você fez. Agora eu vou pegar esse gancho, que também é um pouco... até problema meu também, como espectador, como plateia. Eu queria saber o que o ator... Ele não tem medo de correr o risco, por exemplo, de não ser compreendido, quando ele utiliza a linguagem da mímica, porque a mímica praticamente são gestos, expressões, e nós sabemos que nós temos expressões que são um pouco confusas de serem transmitidas com o corpo, a expressão facial. E como fica a relação desse ator que está fazendo a mímica no palco para se comunicar com a plateia, que é um público tão heterogêneo, desde idade, nível social, cultural. Como é que fica essa relação? Porque o ator tem que estar lá, mas ele tem que estar compreendido e entendido pela plateia para ter a simbiose total, não é isso? Olha, quando um ator, uma atriz faz um espetáculo de mímica, que ele vai fazer um paraverbal, ele tem aí já um roteiro traçado da história que ele vai contar. Então, ele vai procurar ao máximo elucidar aquela história que ele está contando através do seu gestual. que não fique claro, não é? Ele procura, de toda maneira, clarificar. Bom, se o público não entendeu certa história, se puder clarificar para o artista que aquela relação não está clara, vai ajudá-lo bastante. Mas o que ocorre? É que, às vezes, o artista está propondo um novo gesto, uma nova maneira, principalmente a dança contemporânea, o teatro contemporâneo, que ele não está exatamente marcando, não está ilustrando a história. Ele está criando, está buscando movimentos que a gente tem no cotidiano e que nós não percebemos que aquele movimento está em uso. E aí o teatro e a dança contemporânea usam bastante. E aí vai criar para a gente novas visões, novos comportamentos. E aí a gente abre o nosso leque de referências artísticas. Porque é sempre bom a gente estar vendo um espetáculo não necessariamente que a gente entenda. Porque talvez a gente não entenda aquele ali, mas a gente criou, já viu aquelas imagens, já ouviu aquela história. Mesmo em mim. Quando chega lá na frente, você vai se deparar que aquilo que você viu não está isolado. você termina encontrando na esquina, no sinal, no cinema, essas relações. Porque um espetáculo não é para ficar guardado dentro de você. A gente vai sempre buscando, porque aquilo ali fica guardado no nosso chipzinho, ou às vezes no coração, às vezes no estômago. Porque os produtos artísticos, eles interferem na vida da gente, às vezes, não só pela paixão, não só pelo gosto, mas pela repulsa, pela dor de estômago. Ah, aquele espetáculo me causou assim, não sei, não gostei. Mas isso é uma proposta do artista. A gente tem sempre que ver qual é a proposta do artista. porque a gente vai sempre abrir aí um leque. É como um livro que a gente lê, é como um filme que a gente assiste, uma comida diferente que a gente come, um remédio, uma bebida. É sempre assim. A gente vai experimentando. Carme, você já está aqui morando com a gente, dois anos. São dois anos de trabalho, produção, atuação em cena. No seu perceber, na sua maneira de sentir, de viver, de gostar do teatro, produzir o teatro, você acha que nós estamos evoluindo em matéria de produção, de divulgação, até mesmo de apresentação teatral, que a nossa cultura está melhorando, que o povo já está indo, está querendo ver o teatro, está valorizando, a parte da produção já está a contento, já se pode fazer coisas boas, bem feitas, tecnicamente, essas coisas. O que você acha? Olha, eu acho Parnaíba um local de possibilidades. porque ainda acho que são poucas as pessoas. A arte ainda não faz uma presença significativa na vida das pessoas. O nosso conceito ainda está meio confuso, mas eu penso bastante em trabalhar através da... com os professores de arte. eu sou técnica da Secretaria de Educação na primeira igreja aqui em Parnaíba, e sou técnica de arte. E a nossa junção, junto com o SESC, é uma proposta que eu tenho com a Lili, é de a gente começar por esse ramo. Fazer com o quê? Como é que os professores de arte podem fazer com que os alunos, a escola, mas os pais possam usufruir do que a cidade oferece como educação artística. Seja na parte da música, seja na parte do teatro, seja na parte da dança, das artes plásticas, nas possibilidades que a cidade possa oferecer. Porque é preciso educar. Que é para as pessoas aprenderem, aprenderem a dançar, aprender a apresentar, para que a gente tenha também futuros profissionais. O grupo é pequeno e, se daqui a pouco um vai para São Paulo, um vai não sei para onde, termina muito resumido. Então, eu acho que é preciso fazer isso. Gosto também das possibilidades de criação. De vez em quando, a gente recebe um convite, como nós recebemos há um mês atrás, para transformar um livro do Rogério Borges em um espetáculo. E aí, a gente vê dentro quem é que pode colaborar nesse trabalho. Nós estamos trabalhando com o bailarino Charles Nascimento, que é um espetáculo. Outra vez, a gente pode trabalhar com quem? Ah, esse trabalho é bom a gente fazer com a Renata. Ah, não, nós temos uma produção que é a casa do Pedro Balazarte, que nós temos aí o Pedro Belo, o Anderson, um menino fabuloso, que é o André Barroso, o Nuno, o Som, o Romualdo. Então, são pessoas bastante criativas. Então, a gente termina criando possibilidades para a produção. Mas são poucas as pessoas. Então, se são poucas as pessoas, a produção é pequena para uma cidade que necessita. eu acho que Parnaíba tem esse clima agradável, essa visão turística, essa possibilidade turística. E um turismo associado a produtos artísticos, você valoriza muito mais. E um produto artístico de grande envergadura pode mudar aí o comportamento da cidade. e Parnaíba precisa desses grandes eventos, como é o Festival de Inverno de Pedro II, o Festival da Cachaça, como é lá em Castelo. Então, esses eventos transformam a cidade de uma maneira muito positiva. Eu sei que há muitas tentativas através do SEBRAE, através do SESC, através da Secretaria da Superintendência de Cultura, mas eu acredito que nós vamos caminhar para um projeto bem maior. Carmen, terminando esse papo super gostoso, eu queria que você dissesse para mim o que é que você acha da história de que o sonho de toda grande atriz é morrer no palco? É uma pergunta bastante interessante. Uma das coisas é certa, que morrer, vamos todas, então, é melhor morrer no palco do que, pelo menos, num cruzamento de uma avenida, ou num leito de um hospital. Então, lembremos que a morte, por exemplo, para os gregos, quando eles estavam em uma batalha, era uma coisa de muitas glórias, então, era preferível o soldado morrer em batalha do que ele morrer, voltasse ferido e depois morresse. Ele não recebia a mesma glória, então, a glória era morrer em batalha. Inclusive, tinha casos em que não se matava o inimigo em batalha exatamente para humilhá-lo. Então, se eu tiver essa glória de voltar para os nossos ancestrais gregos de onde originou esse teatro ocidental, olha, eu estarei, serei um soldado em guerra, em batalha interpretando, quem sabe, Medéia, ou uma grande ideia, ou Fedra, esses personagens marcantes, femininos, que sempre nos dizem alguma coisa. Espero que seja uma morte boa. Gente, melhor do que esse papo super gostoso com a atriz e produtora Carmen Carvalho, que tem no seu currículo Leila Sussão, Plínio Marcos, Assis Campelo, Bertold Brecht, só vê-lo em cena no teatro. PHB News fica por aqui, volta outra hora. Tchau.